Essa é uma questão, aliás, são três questões com possibilidade de recurso. Essa questão também tem, questão 73, possibilidade de recurso. Por quê? A gente tem um menino de 13 anos, então, ó, 13 anos, já é um adulto pra pediatria, porque ele é um adolescente, certo? Tem uma desúria três dias, então tá com dor pra urinar. O paciente não teve febre, tá usando cefalexina dois dias, que provavelmente alguém pensou numa infecção urinária e colocou uma cefalexina lá pra ele. A mãe diz que ele nunca teve um quadro semelhante, não tem história de outras doenças, e no exame da genitália você vê que tá saindo uma secreção purulenta pelo pênis, e ele já é tânir G3P3, então ele já tá na propriedade, né? Já passou do G1P1. E o exame, o parcial de urina, o AAS, ele mostra uma piúria, e foi coletada essa secreção uretral ali e viu um diplococo grã negativo. Meu Deus, essa criança tem 13 anos. Sim, gente, a gente tem que pensar nisso nos nossos adolescentes. Então, assim, um diplococo grã negativo com paciente que tem disúria e tem saída da secreção purulenta pela uretra, a gente tem que pensar em um gonococo, tá? Então, tem que pensar em uretrite gonocóstica. E qual que é o tratamento nesse caso? A diretriz, o PCDT lá das ISTs, eles falam que quando a gente tem o identificado um diplococo grã negativo, a gente tem que tratar pensando em clamídia e gonococo, porque a clamídia a gente não consegue identificar. Então, a gente tem que tratar meio que empiricamente. Então, qual que seria o esquema do tratamento? Ceftrexona e azitromicina, ambos em dose única. Aqui não tem essa opção, só tem essa da azitromicina. Então, assim, não sei o que a banca pensou, se de repente eles pensaram que podia usar a cefalexina em algum lugar, mas não dá, a cefalexina é de primeira geração, ceftrexona é de terceira geração. Então, o correto é ceftrexona e azitromicina. Então, essa alternativa está incompleta. Então, ela pode também ser passível de recurso. Mandem lá e exigem um ponto de vocês aí que essa questão está mal feita, tá bom? Então, vamos lá.